Por causa das viagens ao Brasil, José Sócrates foi hoje chamado a tribunal para explicar as saídas do país sem justificação. O Ministério Público pediu uma alteração das medidas de coação. José Sócrates regressou esta quinta-feira ao Campos de Justiça depois de a juíza Margarida Alves o ter convocado para justificar as viagens ao Brasil. Logo à chegada, o ex-primeiro-ministro disse não temer o interrogatório. É apenas uma encenação para dizerem que há perigo de fuga. Oito anos depois, vocês não acham que isto fica um bocadinho ridículo? Quer dizer, alguém devia dizer isto ao Ministério Público. Duas horas depois, Sócrates saiu do tribunal a aclamar razão. Neste processo nunca houve tiro. A senhora juíza apresentou-me o tiro que ela própria tinha pedido por certidão ao anterior processo e que foi incorporado neste processo no dia 14 de junho. Portanto, já depois de todas as minhas viagens. Mas ponhamos isto de lado. Porque esta questão do tiro não passa de uma desculpa e de um pretexto para criarem toda esta encenação. O que nós estamos aqui a viver é a reedição da tese do Ministério Público do perigo de fuga. O Ministério Público promoveu uma alteração da medida de coação e apesar de admitir que o advogado Pedro Dalile não precisou, qual foi? Promoveu uma alteração que eu nem percebi bem. Não, não, nada disso, nada disso, nada disso. Isto o senhor Inger já teve e foi extinguido. Sócrates foi acusado de 31 crimes no processo de operação marquês em 2017, mas em abril do ano passado a decisão instrutória fez cair 25 dos 31 crimes. Está agora pronunciado para julgamento por 3 crimes de branqueamento de capitais e 3 de falsificação de documentos.